Mais um lindo dia de férias. Johnny, vou te dizer, essas férias estão muito paia. Muito paia? Você está relaxando numa praia nas Bahamas num resort seis estrelas, como isso é paia? Não liga pra mamãe, pai. Ela está sentindo falta de socar algum dragão negro na porrada. Isso para mim seriam férias perfeitas, mas seu pai é quem escolheu dessa vez. Pessoalmente para mim, só estão faltando aqueles gatos gostosos surfando por aqui. Cassie, vai passear por aí, tenho certeza que se vai encontrar. Não, tô tranquila por enquanto. Só conversando com a Jack aqui. Filha, num paraíso desse você quer ficar no celular? Fala sério! Eu não julgo. Jacks levou a família para assistir a luta de UFC. Devem estar se divertindo mais que nós. Meu amor, não fique estressada. Não quer que eu passe protetor nas suas costas? Não começa, Johnny. Papai, será que a gente não podia comprar uns picolés? Se tiver um vendedor por aí. Espera aí, acho que tô vendo alguém aí. E parece ser um conhecido. Vamos lá, vai querer algum, meu amor? Chocolate com baunilha. Enquanto isso, vou aproveitar para assistir a luta aqui no celular. Johnny Cage. Que surpresa vê-lo aqui. Eu é quem digo. Então quantos sabores você tem? Do que vocês estão falando? De picolés. Você vende, não é? Vocês acham que só porque eu sou um criomante que eu vendo sorvetes e picolés? Tá bom, eu vendo sim. Mas isso ainda é preconceito, viu? Tudo bem, que sabores tem? Os produtos congelados Lin Kuei estão disponíveis em praticamente qualquer sabor que você conhece. Eu quero um de morango. Me vê um de coco e outro de chocolate com baunilha para minha gata. Você ainda chama a sua esposa assim? Ainda tem 15 anos por acaso. De mente, o papai tem 12, na verdade. Olha, sub zero. Se precisa de um trabalho menos humilhante para um ninja, saiba que eu estou precisando de dublês para os meus próximos filmes. Não, obrigado. Até mais. Caramba, mas iam poupar tanto nos efeitos especiais. Então, papai, tem alguns planos para hoje à noite? Claro. Tem uma surpresa bem agradável para a sua mãe. Fica vendo. Horas depois à noite. Johnny, você é incrível. Assentos de primeira para uma luta de vale tudo. O papai aqui sabe agradar. Não sou o maior ator do mundo à toa. Quem será que vai lutar? Eu não sei, mas meu agente disse que vai ser um combate muito bom. Bem-vindo, seus pela saco, ao Clube da Luta do Dragão Negro. Quem no seu filho da puta? A lutadora da noite. É a nossa querida general Sônia Blade. Sobe no ringue, querida. Não me chame de querida e se prepara para perder outro olho. Não é comigo que se vai lutar, não. Diga oi para o seu adversário, a criatura do submundo e um dos generais mais feios de Shao Kahn, Baraka. Feio é a sua, Vokeno. Baraka, o que diabos você está fazendo lutando aqui no plano terreno? Shao Kahn me vendeu para esses idiotas após me pegar com a filha dele. Ah, sabia que a Mileena já tinha dormido com ele. Eu pensei que ela era lésbica. Enfim, se prepare para virar meu lanchinho da tarde ser terreno. Desculpe, mas sou uma mulher bem casada. Manda ver, amor. Vai, mamãe. Esfola esse vilão de filme B. Agora, seus imbecis, eu desafio Kano para uma luta. Vem acertar as contas como um homem. Ah, docinho, desculpa, mas eu não sou trouxa. Erron e Cabal matem a família Cage e limpem a bagunça depois. Meu senhor, o que foi isso? A cavalaria chegou na hora perfeita. É, general. Precisa de reforço? Jax, o que faz aqui? Te dando uma ajudazinha. Mas como você sabia que eu precisava? Teu marido planejou tudo. Ele é um estrategista mais esperto do que assume. Papai, isso é sério? O papai não é só o maior ator do mundo, não. Ele também sabe criar roteiros fodas. Puta que me pariu. O senhor Hollywood nos encurralou direitinho. Mas quem vai te executar sou eu. Filha, vamos entrar e nos divertir também? Só se for agora. Aos uma sessão de muita pancadaria. Família encerra o dia no jantar. Johnny, essas férias estão espetaculares. Não estão tão paias agora, né? Então o que a gente vai comer agora? Um churrasco. O meu agente falou que o churrasqueiro aqui é um dos melhores que já viu. Boa noite. O que vocês vão querer? Scorpion, você é o churrasqueiro aqui? Como você acha que sustenta os tirai-viu? Além do mais, o fogo do submundo assa uma carne de um jeito incomparável. Eu só espero que você não use seu hálito de fogo pra cozinhar. Relaxa. Então o que irão querer? Quero um filé mignon ao ponto. Uma picanha mal passada. E eu quero linguiça. Muita linguiça.